O que é que se passa lá? O que será? O que é que se passa lá? Eu não vou lá dentro. Não sei o que é que se passa lá dentro. Qual a casa? Essa atrás de si, a casa de outra. Não, filha, só há pouco tempo é que vi que existia isto aqui. Só há pouco tempo é que vejo esta casa aqui. A comida cheirava e cheira, mas eu não comia lá. Ai, vegetariana, não. Eu gosto muito de sardinhas. Para mim já não dá. Eu gosto de engordar. Põe, engorda. A casa da horta é um projeto que pretende ser alternativo, no sentido de criar alternativas de vida a quem... Quem não acredita no capitalismo e acredita que há outras formas de viver mais cooperantes, mais solidárias e tentar ter um estilo de vida mais saudável, mais ecológico. Portanto, a ideia é partir um pouco, não só da crítica, mas também da construção de alguma coisa diferente. O ensino informal, não autoritário, de criação de workshops sobre coisas alternativas, como por exemplo, fazer produtos naturais, comida vegetariana, sei lá, muitas coisas. A segunda corda é a segunda corda. Portanto, o projeto do restaurante em si, que é o projeto que iniciou e que, de certa forma, traz sustentabilidade económica para pagar a renda, para pagar as pessoas que trabalham. E, além disso, há outros projetos que são mais, digamos, que têm a ver com o Serviço Voluntariado Europeu, que é um financiamento que nós recebemos para ter voluntários cá. E esses projetos variam um pouco, mas, neste momento, nós estamos a trabalhar com, por exemplo, Language Exchange, que é a MAIA, uma das voluntárias que está a organizar, que faz Language Exchange, que é tipo, as pessoas encontram-se para falar, por exemplo, há sobre português, francês e também já tentou haver italiano, acho eu. Portanto, as pessoas encontram-se e tentam falar a língua, falar o português, mesmo que não saibam, têm que comunicar a intenção entre elas em português. É uma forma de elas conseguirem expandir melhor na língua e aprender de uma forma mais informal e falar mais isso. Temos as exposições, também, que normalmente alteram-se de mês a mês. O que é que temos mais? Temos mais coisas, mas não consigo lembrar de tudo. Eu já sabia que eu ia ficar em português, porque há uma magia, algo no ar, que me gusta, e me dieron umas ganas enormes de pintar, e decidí que era. Eu acho que aqui me gusta porque tem a atmosfera de Porto, porque é aqui onde está a gente que fez que me enamorara de esta cidade. Começámos por algo mais complexo, que era uma ideia de uma cooperativa. Começámos por algo mais complexo, que era a ideia de uma cooperativa. Chegámos a explorar essa questão, fomos falar com uma associação de apoio ao cooperativismo. Vimos que era muito complexo e optámos por uma associação. Tínhamos esta ideia de ter a parte das refeições como forma de tornar o projeto sustentável economicamente. e queríamos continuar, queríamos dinamizar atividades culturais, ambientais. Falámos que é a Câmara do Porto, portanto que é o Porto Vivo, que se chama aqui. Sim, chegámos depois. E eles, tipo, foram, deram-nos, fizeram-nos a visitar espaços, mas houve uma que era que a renda era... Acho que eu me lembro disso. Não, estava uma para compra, era 30 mil euros. Era um preço... A Lina Ribeira, não era? Havia uma na Rua das Flores. Depois havia outras casas completamente destruídas, mas a renda era exorbitante. Portanto, eles nunca davam possibilidade ou de a pessoa iniciar um projeto, ir reconstruir a casa e não pagar de alguma forma, ou pagar muito pouco. Não, era sempre qualquer coisa impossível que só uma pessoa muito rica é que conseguia ter. E isso é um dos problemas. E é por isso que os espaços estão todos abandonados, porque toda a gente quer sempre muito dinheiro por aquilo que já está destruído e que já não vale nada, digamos assim. Eu acho que há tantos casas abandonados aqui em Porto, por várias razões, claro, mas eu acho que o principal é... porque havia esse momento em tempo em que a cidade foi sobrepopulada, então não havia bons condições para todos estar aqui. Então, as pessoas começaram a ir embora para a cidade e morrer, e as pessoas que estão aqui estão aqui, eram os jovens e os jovens. Então, as pessoas que estão aqui estão aqui, eram os jovens e os jovens, eram os jovens e os jovens da cidade. E eu acho que isso foi uma das principais razões por que você pode ver tantos construídos vazios. Eu acho que essa foi a maior dificuldade mesmo, foram seis meses a procurar, já estávamos partos, queríamos começar, e por isso encontramos este, e tudo o que tínhamos visto era o melhor, e então foi para a frente com o que tínhamos, não é? Eu acho que tudo está mudando, eu acho que há mudanças, e eu acho que já estão acontecendo. Eu acho que você pode encontrar muitas pessoas que estão mais pessimistas, e vão te dizer, oh, não, a cidade é tão feita, e coisas assim, mas eu acho que isso não é verdade, você só tem que olhar para isso. E você vê que cada vez que há mais e mais jovens que vêm para o centro da cidade, e é algo que temos observado em outras cidades também. É tipo de renda barata, então os jovens vêm, os artistas vêm, e, de dentro, começam a rehabilitar. Isso é um pouco o que está acontecendo, existem muitos bons exemplos agora. E em termos do que fizemos, não é? Para melhorar o espaço, ele estava bastante, devia ter estado fechado há bastante tempo, não sei, 5 anos, não é? Que não estava a ser utilizado, portanto estava bastante sujo, estragado, não é? Tivemos que pintar, tivemos que arranjar a canalização, lembrámos que estamos a tratar a madeira, não é? Tivemos que comprar uns produtos para pôr na madeira, em cima, nas traves, aquelas traves antigas. Em termos de infraestruturas, não tinha banca, não tinha, não é? Electrodomésticos não tinha mesmo nenhum, não é? Mas mesmo imobiliário também não. Depois tivemos que arranjar isso tudo e também foi um processo que fluiu muito bem, porque arranjámos facilmente móveis, amigos, falámos com amigos, com conhecidos. Eu acho que o principal conseil é só continuar fazendo isso, porque é muito importante para a cidade, que as pessoas começam a fazer isso. E, principalmente, acho que o outro bom conseil é trabalhar com a comunidade que se torne a você, porque a cidade é feito por pessoas que moram lá, Então, se você quiser manter o carácter de uma cidade, você tem que trabalhar com as pessoas que moram lá. Então, quando você está fazendo algo, não esqueça de que as pessoas que estão ao redor de você. Eu acho que isso seria um bom conseil, mas continue a fazer isso. Então, se acreditarmos mesmo que vamos nos empenhar, que é outra coisa que é importante, é preciso muito empenho e dedicação no início, não é? Vamos nos empenhar e a coisa vai acontecer, acho eu, não é? Lá está, estes contatos todos que depois, tipo bola de neve, as coisas vão surgindo. Vão surgindo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto